Vai, 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 vai E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada Eu queria mandar um abraço aí pra todo mundo do canal Bruno Clash, rapaziada Valeu por acompanhar, tá comentando, a galera tá participando do Momento Salve E é isso daí, rapaziada Vamos mandar um abraço também pro Gian, que hoje eu estou na conta dele aqui Ele me chamou, falou, cara, eu quero que você grave a minha lendária Quero que você grave os meus baús, abrindo eles e vamos ver se eu consigo o que você quer, rapaziada Vamos lá, vamos acompanhar e vamos ver aí se eu dou sorte pro Gian ou não Porque pra mim tá meio complicado, né, irmão? Mas vamos lá, vamos pra cima, vamos ver o que vai dar nestes baús, rapaziada E é isso aí, rapaziada, vamos partir pra abertura Eu quero abrir aí o Gian, já vou dar a letra O Gian, ele quer muito ganhar o tronco ou o cemitério Então nós vamos abrir agora em busca do tronco ou do cemitério Se não me engano ele não tem nenhuma das duas, vamos lá, vamos ver aqui Vamos lá, vamos lá É, o tronco e o cemitério é o que faltam pro Gian E é o que ele quer, rapaziada Então vamos abrir aí alguns baús e ver se a gente dá sorte pro Gian, rapaziada Vamos abrir aqui baú grátis, vamos lá Ouro, gemas, mais arqueiras, mais coletor de elixir Mais um baú grátis, vamos que vamos, vamos que vamos Ouro, arqueiras, cabana de goblins É isso daí, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer agora, hein, rapaziada Vamos lá, vamos com tudo, vamos com tudo É isso aí, agora nós vamos abrir aqui o baú da, vamos de ouro, vamos de ouro Ia da coroa, mas vamos de ouro, rapaziada, vamos lá Mais algumas coisas aqui, vamos abrindo aqui, nenhuma lendária Por enquanto não, por enquanto não Vamos abrir aqui, ó, tem mais baús aqui Tem um baú de grande desafio que ele abriu, é, que ele criou quatro, teve quatro vitórias Vamos lá, vamos abrir também Partiu quatro mil de ouro, muito bacana Vamos lá, vamos lá, mega servo, mais baby dragon Vamos evoluir o baby dragon do Gian Vamos lá, e a última carta, goblins, boa Tem mais um baú aqui, o baú de segundo lugar aqui no torneio de cinquenta pessoas Vamos lá, vamos lá Abrir aqui os baús, boa, vamos lá Agora vamos abrir aí os melhores baús, rapaziada Vamos pra cima Vamos abrir aqui o baú da coroa Vamos lá, baú da coroa, agora, rapaziada, vamos lá Gemas, mais bárbaro, mais coletor de lixir Podemos evoluir aí coletor de lixir também Melhorar a carta Espírito de fogo E a última carta, baby dragon também, rapaziada Baby dragão, moleques Então vamos lá, agora nós temos aí mais três baús Vamos ver aí o que a gente consegue pro Gian, mano Vamos lá, vamos abrir aqui primeiro o baú gigante Vamos lá, baú gigante Vamos lá, ouro Três mosqueteiras Mais Dezessete magos Mais Duzentos e setenta e quatro espíritos de fogo, mano Que doideira Que que é isso Cê é louco, irmão, cê é louco Não, mano Bom, vamos lá Vamos abrir agora o baú épico, rapaziada Vamos pra cima, vamos abrir o baú épico agora Partiu Uma bruxa Mais duas cartas, mano Vamos lá Um Não, dois Dois venenos Mais Sete relâmpagos Vai atualizar Boa Essa carta é uma carta que ficou muito top Depois da atualização Relâmpago Tá todo mundo utilizando em torneios Pra subir Cara, tem de tudo A rapaziada tá utilizando muito E agora ele pode botar pro nível quatro o relâmpago dele O meu relâmpago tá no nível cinco Já pra vocês terem uma ideia Muito top, hein, rapaziada Vamos lá Agora chegou a hora Agora chegou a hora de separar os homens das crianças É isso daí, rapaziada Vamos lá Vamos ver aqui O que que a gente consegue nesse baú lendário Ele quer ou o cemitério Ou o tronco Então nós temos que conseguir isso daí Essa é a nossa meta Vamos lá Vamos abrir um baú lendário Agora É isso aí, rapaziada Vamos lá Partiu Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vai, vai Um, dois, três E já Vai, 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 vai Tenho sorte pros inscritos, irmão Eu tenho sorte pros inscritos, irmão É isso daí, rapaziada Conseguimos o tronco Pro meu brother Gia, moleque O moleque vai ficar muito feliz Ele quer fazer as estratégias com o tronco Essa estratégia com o relâmpago É uma que você utiliza o tronco Utiliza muito o tronco, rapaziada Apesar dos trocadilhos aí É uma carta boa pra esse deck Eu tô utilizando esse deck No torneio E nos desafios também Então É uma carta muito boa aí Pra quem sabe utilizar, rapaziada E conseguimos O tronco Para o Gia, moleque Mais um inscrito que sai feliz aí Eu consigo tudo pros inscritos Quando é pra mim Nada É isso daí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Muito obrigado por terem visto até aqui Já mete aquele like aqui Pra fortalecer, rapaziada Agradeço muito a todo mundo aí Que vai deixando os likes Vai comentando aqui embaixo É isso daí Agradeço de coração a vocês Vocês são top demais, moleques E momento salve É só mandar uma mensagem aqui embaixo Se eu achar da hora Eu vou botar aqui no momento salve Persiste Porque uma hora vai aparecer, rapaziada Mas fica de olho nos vídeos É isso daí, rapaziada Então Se você tá vendo esses dois vídeos aqui, ó Aqui do lado Já clica neles pra poder ver São os dois últimos vídeos do canal Se você perdeu Ou não foi avisado Ou não pôde ver Essa é a hora de ver Essa outra bola que tem aqui do lado Com o meu logo, rapaziada Com a minha carinha É Você se inscreve na hora Então clica nela agora Você já consegue se inscrever no canal Bruno Clash E ajudar a gente É isso daí, rapaziada Faça parte da família Tamo junto Um abraço Fui 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 Fui